Estou achando incrível, é muito diferente fazer evento fora do eixo Rio-São Paulo. Eu acho que as pessoas aqui estão muito interessadas, estão querendo trocar ideia, conhecimento, conversar, e são atenciosas. Estou adorando poder fazer isso fora do eixo, sabe? O Cubo, na verdade, é a propriedade da Vivo, e a gente faz com ele já faz três anos, na Campos Party, sempre na zona aberta, na zona Expo, né? Porque os ingressos da Campos Party sempre esgotam rápido, e antigamente na zona Expo só tinha estande, aí o cara vinha, pegava um brinde, pegava um pendrive, pegava um mousepad, não tinha nada para fazer, ele não tinha acesso a nenhum tipo de conteúdo. A gente falou, pô, vamos trazer conteúdo para esse cara que não conseguiu ingresso, mas ele também é filho de Deus. Então a gente começou a fazer o Cubo de Conteúdo e foi um sucesso. Então agora toda vez que tem Campos Party a gente leva o Cubo e faz uma grande mistura com web celebridades, professores, pensadores, empreendedores, enfim, é muito legal. Eu estou adorando, assim, é um tipo de interação que eu não tinha há muito tempo nos eventos que a gente faz, ou que eu participo, é aquilo que eu estava falando no começo, assim, eles são muito mais interessados, eu não sei se é porque não tem acesso sempre a esses eventos, ou porque são diferentes, são pessoas que querem trocar mais, enfim, mas eu acho que é importante sair do eixo e ter contato, assim, conhecer as outras visões e tal, estou achando muito legal. Campuseiros, produzam conteúdo sempre, usem a internet e todo o poder que ela dá para vocês para construir coisas, criar coisas, produzir coisas, tipo, sem limites, façam isso.